Bom gente, bora então continuar da onde paramos nessa parte aqui, que é uma parte meio sinistra, que entramos no justaposição. É, deixa eu terminar aqui os negócios, né, da máscara. O Mulligan e o Thornton tentaram esconder a máscara no poço. Binslubá! Cara, tem um monte de coisa pra gente organizar aqui depois. Então bora, Francisco? Obrigado pelo zubizito, tamo junto. E olha o trem aí de novo, olha o trem aí de novo. Boda, né? Vambora então, gente. Caralho. Lugar sinistro, velho. Parece aqueles mapas ao lado do Jason, né? Cristal Lake. Olha lá. Vai ter o Jason's Reel aqui? Mulligan e Thornton na caixa da morgue. Shadows na face. Thornton fez a voz da mulher melhor. I'm a stuck-up FBI bitch. I'll make a big fucking mess, then get these dumb backwater cops to clean it up. Thornton turned to his partner. These government motherfuckers. Next time, Mulligan, I'll tell her. You got no clue. You let your own kid drown. You're a fucking fraud. Mulligan leered. Já tinha a possibilidade mesmo de culpar aqueles dois lá que estavam na lanchonete, né? Os Booker, velho. Também tem sauninha. Cadê a bateria? Que bateria? A bateria, eu tô com pouca bateria pro... Pro... Pra lanterna, né? Cadê o barquinho aqui pra gente pegar a gasolina? A hélice? Tá tudo bem, gente. Cadê a bateria, pingo. Ele saiu dentro deles. O que é isso? Logan? Logan! Eu estou aqui! Logan! Ah, acho que vai dar merda. A história está tentando tirar o Logan. Eu ainda posso parar isso. Eu preciso do clicker. Entramos no posto de novo, né? É igualzinho. Entramos no posto de novo. Entramos no posto de novo. O que é isso? O que é isso? Isso é um sonho. Eu não posso passar por isso. Eu preciso buscar outra maneira. Eu quero baixar o volume, mas se eu baixar o volume fica baixo também com vocês. Eu estou jogando o som direto do outro PC para esse que está gravando. Aí no meio eu recebo a mesma coisa que vocês. Mas vocês podem baixar, eu não. Mas está muito alto, aí é sacanagem. É só estourar o som. Entendeu? Saudade do meu sistema antigo de som. Ó. É o bom que agora eu posso controlar na lógica assim, né? Controlar o som assim mais fácil, né? Mas aí baixo para mim e baixo para vocês também. Droga! Vocês tratem de aumentar também, pô. Em solidariedade aí comigo. Para comigo aí que vocês... Né? Bora! É aquela do som muito alto, né? É foda, tó. Não dá para configurar isso? Então, é que está tipo... Eu tenho esse controle físico assim e poder usar o som nos dois PCs. Tipo... Eu... Como que eu posso explicar, velho? É que está saindo todo o som de um PC para o outro, né? Aí no meio do caminho sai o meu... O som para o meu fone, entendeu? Dá para fazer os esquemas lá, mas aí tipo... Ah, sei lá. Vou explicar isso agora e vai ser embaçado. Meu monitor cardíaco não estou usando não. Aceita para um carne? Quero. Não tomei café ainda. É, acabei de acordar, né? Tentar explicar o bagulho assim. É meio complicado, né? Mas enfim... Mas não é um problema. Não é um problema até. Mas o problema é que nesses jogos, né? Fica querendo estourar o vidro, pô. Entende? Estorna um problema em jogo safado assim, ó. Que nem esse. É um sataná lá, ó. Scratch de sataná, velho. Acho que errei. Estorna uma... Fica querendo, Então – A barbel! O que é isso? Ainda não usei esse flare. Craco, presta, gente. O sinalizador é luz intensa por um tempo. Acho que quando ele vier é muito bicho, né? O chamada é um dos filmes de terror mais teorentes que você já assistiu? Isso não é um dos filmes, você não tem medo, né? Não tem medo, né? Ou não? Basta! 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 Se nem jogo tenho medo velho, imagina o filme né? Tá de brincadeira né? Se prepara já pro jumpscare Que porra é essa? Ah esse jogo ta muito bizarro velho, meu deus Cara esse já pode ser considerado um dos melhores jogos De terror? Ou nem? Ok, vou abaixo Ok, vou abaixo Ok, vou abaixo Ok, vou abaixo Como? O que isso significa? Outlast 1 Outlast 1 Outlast 1 Foi a primeira vez que eu coloquei webcam Não vou lá ver a sauna de novo Não tem nada Tem nada mesmo? Ok, vou abaixo Papel no banco Esse aqui? Aqui dentro? Será que eu tô aqui? Lá de fora? Na cadeira? No banco da mesa aqui? Acho que não sei. Vi coisas, ih... A atmosfera do jogo já tá afetando, já, olha lá. Tô ficando doido. Nossa, eu não posso ir pro lugar mental lá, o refúgio mental. Tá aqui. Pelo que o projeto PT não foi pra frente. Eu não sei, isso é pena não, viu? É, olha. Talvez tenha salvo nossas mentes aí, viu? Tão... 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 Como eu posso ir embora. Não sou assim, cara. Bastante! Eu tenho, mãe. Eu tenho. O que é isso? O que é isso? Good boy. Caralho, velho Acho que eu me impudi, mano Pô, o cara não erra, velho Pô, será que é só fazer isso mesmo? Será que dá pra atirar nele? Aparentemente não, né? Aí, na próxima vez eles não estarão voltando Será que dá pra dar tiro agora? Será que dá pra dar tiro agora? Ih, não tem mais aqui? Fudeu Ai, caralho, aquele maluco atirando ali vai ser foda, velho Não vou conseguir recuperar a vida Se tiver um menorzinho aqui Ai, droga Nossa senhora Não consigo ver nada, velho Caralho, aí a gente ferido fica tudo fodido assim, velho Não vai dar tempo de eu usar isso, mano Olha, dá nem pra eu selecionar, velho Bom, deu Vambora Esse povo vai ficar só lá, velho? Será que já dá pra eu acertar ele daqui? Porra Não sei se tá dando pra dar tiro nele Tá saindo a faisquinha lá, velho Caralho, mesmo correndo ele me acerta Você tá afetando ele, gente? É que saem essas faisquinhas porcaria Eu acho que não tá pegando nele Mas tá indo, né? Acho que ele tá tomando dano Tá, velho Ficou ruim isso aí, velho Saga Anderson, escute Wake I, I've been tricked Scratch wrote I tried to fix the story, but Has it now, it's the key to escape What do you mean, escape? You're already out, so is Scratch Selfish, making progress I wrote to be the story's hero Save her family, save us all Save her family? Are you talking about my family? Yes, yes, you know it's working You just need to keep going Did you put my family in the horror story? I keep seeing him in overlaps But he's already out Do jeito, não saiu Are these visions coming from the past When he was still trapped in the dark place? I have the clicker I can stop this nightmare I can't stop it I can't do this here You just need to keep tissues No matter to ça Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. 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 robusto que tinha me ajudado a combater hordas de zumbis. Com seu queixo definido, olhar ardente, jaqueta de couro gasta. Meu coração vibrou como as asas de um passarinho. Caralho, escreveu a galera do chat. Tem uma galera do chat que é bem assim mesmo. E não era ele, amor. Você sabe que sou eu quem você quer. Amigo sensível de quem eu gostar a minha vida toda. Ou um guerreiro intenso que eu conhecia há um dia angustiante. Como é que eu iria escolher? Os zumbis eram mais fáceis de lidar do que isso. Aí, ó. Cara lá sensível, amiguinho, tá sempre lá. Ou o moleque zica, traficante que dá grau na moto. Fudeu. Ai, ai. Eu acho que ela vai escolher o moleque zica. ontem eu terminei a parte do saí de imã em off. Só gravei lá pro YouTube. Foram mais duas horas. Mais duas horas e pouco, véi. Ah, faz. É, então. Tive que gravar fora da live. Eu acho que não pude, gente. é, então. Eu acho que não pude, gente. Mais uma vez que nunca. Ah, faz. É, então. Foda. É, então. Tive que gravar quanto nunca. É. 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 Já era, morri. Não tenho cura, velho. Nossa, mó difícil desviar de seguir. Olha! Ah, é, eu tenho que fazer isso aqui, né, pô? Na verdade. Tô achando que é Resident Evil, só andar pro lado, tá ligado? Já era, gente. É que eu queria dar uma explorada aqui, velho. Caralho, tem muito, velho. Eita, acho que tem um glitch aqui, velho. Ops, ok, hot. Ah, faz. Ah, faz. Minha vista acho que não está muito boa hoje não gente, volto mais tarde. Agora que eu não tenho a chave aqui né, eu acho. Eu não tenho a chave. Não aparece nome de nada né, mas deve ser do farol né. Antes de morrer um velho vigia das águas rogou no mar que o cegou uma praga. Assim condenou o profundo oceano com ondas batendo e o caos semeando e com tal maldição perdeu da alma a canção. Eu nem lembro o que que eu tenho. Ah peguei um boneco aqui ó, tem um doceano, quanto que eu peguei isso? Acho que é no coração né, tanto que falou lá. Será que tem mais coisa? Antes de morrer um velho vigia das águas rogou o mar que o cegou uma praga. Assim condenou o profundo... Será que... Bom... Tem que botar o velho sábio aqui eu acho né. O velho vigia das águas. Será que o velho... Sei lá... Um velho só, sábio. Coneco trapaceiro. Coneca de mãe. Será que tá faltando alguma outra coisa aqui? Será que tem que pegar alguma coisa lá dentro ou será que... Tipo, geralmente é pingente né, que dá né. Acho que não daria uma chave né. Caralho, esse aqui realmente nem pra chutar. Tenho ideia. Ó, tem ali um boneco na... Será que... Velho vigia. Será que é o boneco do herói velho? Não né. O que seria o boneco do herói? Mas não sei, não tem muita opção aqui não. Será que tá faltando um boneco? Eu acho que pode tá faltando um boneco velho. Mas não tenho certeza. Um velho vigia das águas. Eu acho que eu botei o ancião em tudo aqui né. Ah, botei já o velho aqui. A não ser que... Será que é o trapaceiro que jogou a praga se pá? Bom, é a única lógica que eu consigo chegar. Ai ai. É isso tá ligado? Deu certo. Eu acho que é tipo assim, o trapaceiro jogou a praga tá ligado. As ondas no velho. Ó, The King. Obrigado velho. Sem criatividade pra escrever. Pô, manda uma curiosidade, uma piada top. Nossa. Porrada. Ah, sério que eu errei mano. Nossa. Não, por que que ela vai... Foi recarregar? Eu não apertei o quadrado. Foi o botão de tiro. Aca-ca-ca-ca-ca! Aca-ca-ca-ca-ca-ca-ca. Aca-ca-ca. Tem que pegar aqui... Tá, é... Mas, cadê o negócio? Eu não vi nenhum bicho indo pra lugar nenhum. Cadê o que a gente liberou, velho? Caralho Apareceu um velho aqui Será que era? Ó Aí sim, hein Tem várias caixas dessas pra gente pegar, velho Gente, pra onde que foi o bagulho, velho? Eu chutaria na frente do banco da praça nossa aqui, mas Eu não vi, tipo, geralmente aparece um bicho pra gente seguir, né? Ih, rapaz Ah, o jogo deixa a gente... Ah, tá, pra você que deixar Ah, o mundo feliz está inscrição O que é isso? Gente, alguém tem uma ideia de onde foi parar o prêmio, entre aspas, do bagulho aqui, velho? Que talvez fosse do Vec que se lascou. Apareceu algum bicho para a gente seguir? Resolviu o bagulho a toa, velho. O que é isso hoje? Não sei se é dentro do farol, cara. Isso aqui é foda, porque não faço ideia de onde está a chave do farol. Ai, fodeu. Ah, bom. Sei lá. Opa. Ah, isso aqui é do cara que eu matei. Ah, gente, não sei. Vou ter que ir embora. E um dia, se a gente conseguir a chave do farol, a gente volta. Vamo embora. Caraca, o que foi isso? Oxi, deu ruim na casinha lá, velho. Ah, lá. Dá para passar, né? Aí sim. Hum. 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 Hum, então, né? E a Scams. Bom dia. Tem novidade, eu acho. Novo comercial. Eu não acho que tudo está bem no mundo do Coffee World. Você já viu? Eu estou tendo essa, tipo, sensação desesperada toda noite depois de trabalho. O que? Você está tendo sonhos de novo? Tipo quando você era criança. Você tem que ver a galera. Você tem que ver a galera. Essa aqui é muito doidinha da cabeça, né? Eu acho. Bem-nosco hora! É o show que o tio Artifeller colocou hoje, né? Eu amei. Eu também! Bom dia, isso é tarde. Vão! Vão! Eu não consegui escapar, mas eu não consegui escapar. Uma presença escura me impediu. Eu escrevi um novo registro de iniciativa para chegar à Tower Parliament, usando outro site de murder. Scratch estava chegando do escuro para encontrar Alice. Ela estava fora, mas ainda estava em perigo. Bem, bem-vindos, bem-vindos. Nosso convidado hoje é Alan Wake. Esta vez, nós queríamos fazer algo. Eu estava em volta, e eu não esqueci. Eu sabia como isso funcionava agora. Eu poderia tomar controle, não há mais surpresas. É tão ruim quando mistura as legendas. Não dá nem para entender. A música é chamada Herald of Darkness, mas eu gostaria de chamar esse próximo segmento a história da jornada de Alan Wake, o musical. Acho que pegaram um ator parecido, que eu acho que era para ter usado o mesmo cara do Quantum Break. Faço certeza. E aí Natizuzu 2023, dependendo de notificação da Twitch. Natizuzu. Você tirou notificação do Discord, né? Triste. Eu tenho que arrumar um outro jeito de notificar a galera. vergonha. Já levou muito susto? Nenhum até agora. Examine a televisão. Um, 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 um. Um, dois, um... Um, um, um... Vamos lá, um... Ali os três Qual é omen? Ficou muito certo. Tipo. Melhor? Enquanto nas histórias do El T builders delegados. O control desse jogo? Que porra é essa, mano? Cai no musical, velho. Que porra é essa? Mano, os olhos dele são muito assados. Vamos ver se tem que achar por mim. Vamos ver se tem que achar por mim. Porra, velho. Acho tão legal essas paradas, velho. Na moral. Vamos ver se tem que achar por mim. 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 A dancinha, velho! Na moral, velho! A dancinha, velho! Na moral, velho! Caralho! Nossa, até o Sand Lake tá ali, velho! Você tá me lembrando aquela abertura do... Pacificador, cara! Primeira vez que eu achei... Que eu vi, achei ridículo! Aí, na segunda vez... A partir da segunda vez, eu não conseguia mais pular, velho! A abertura! Ai, velho! Melhor abertura, né? De série de todos os tempos! Ai, velho! Muito bom! Cara, que parte foda, mano! Na moral, velho! Do nada, tá vendo? E a música é muito massa, né, velho! E a música é muito massa, velho! E a música é muito massa, velho! Cadê? O Warlock vai ter que fazer cover, velho! Pô, já tem que ter conserto, né? Das... das músicas do Alan Wake, Control e Alan Wake 2, né, não? Caraca, que foda! Aquela que tem Control do Control lá... Aquela me marcou, velho! O jogo é uma porra, mano, mas... Aquela parte... É animal também! E a proibição vai... E a proibição... Alan Wake... E a história de crime e horror... de assassinatos de pesquisa de pesquisa... De quinta-feira... Que foda, véi! 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 Não, 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 não! Não, 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 não. Ah, não vai acabar não, né? Vai ter mais partes. Eu vou ficar preso aqui, velho. Ai, ai. É o cara assolando lá, que nem doido, né? Caralho, que parte foda, véi! Porra! Acordou. Nossa, mano, muito legal, cara. É a banda mais foda dos games, gente? Ou aquela do... Do LOL? Isso foi interessante. Tem outros jogos, né? Que tem bandas dentro dos jogos, né? Tava tentando lembrar. É o Pentakill, isso. Pentakill é foda, porque é só os nomes pica, né? Do Pentakill lá. Tipo, tem o Jorn Land lá. O Master Plan. E o resto eu esqueci. Tem até o... Porra, como que eu esqueci o nome do brasileiro lá? Canta pra caramba, véi! Cantou no Hangar lá. Foda. É só os caras... Os caras pica... Ranching, quase, né? Do Power Metal. Agora vai ter o musical da Broadly. Acabou de perder a melhor parte do jogo, véi. O último refrão traz a música ao seu clímax final. Tá quase implorando, né? Pra gente fazer isso. Ah, acho o final, pra música acabar. Pauro deus. Ah, é. Pera. Não dá mais pra usar. Hero of Darkness. Acabou não. Acabou não. Só uma coisa. É a música. Eu senti um passo pro verão, né? É a música. E até a música. Hoje, eu me deixo me verão. Nunca vai ir embora. Eu vou te ver. Depois, eu me derremaya. E eu te verão pra sermos. E eu te vero. Eu te vero. Eu te vero. Pauro deus. Eu te vero. Eu te vero. Ah, ele gostou, ele gostou. Mano, pena que tem Baldur's Gate esse ano, né? Oh, na moral, isso foi muito da hora, cara, isso foi muito da hora, cara. E eu pensei que esse lugar não poderia ter nenhum estranho. Isso foi muito legal, gente. Nem você acredita nisso, men. Melhor trilha sonora já é do Alan. Cara, pior que a trilha sonora do Baldur's Gate 3 é, assim, surreal também, hein? Vocês estão ligados naquela, né? Eu estava esperando o momento de aparecer no jogo lá, que também tem um, entre aspas, quase que um musical, assim, feito pelo próprio inimigo, pô. Mano, aquilo é surreal de bom também. Vixe, esse ano eu estou com dó da galera que vai escolher o GOT, tá? Não queria estar no lugar deles, não, velho. Cara, é o melhor ano dos videogames, cara, na moral. Pelo menos desde que eu me entendo por gente, é o melhor de todos, velho. Não aproveitei todos, lógico, né? Enquanto estive vivo, mas... Enquanto estive vivo foi foda. Mas, cara... Vai ser difícil, viu? Mas, assim, o Alan Wake tem que ganhar alguns prêmios aí. Não sei quais, mas tem que ganhar. Melhor direção, talvez. É uma loucura doida, mas montar tudo isso aqui deve ser muito difícil, né? Sei lá. Cara, sei lá, mano. Estão ferrados, velho. Só sei disso. Só que o GOT ainda não foi lançado, na verdade, né? A gente está falando do segundo, né? Por enquanto, meu segundo lugar no GOT já está entre Baldur's Gate 3 e Alan Wake 2, cara. Absurdo. Absurdo. Mas esse ano é o melhor ano dos videogames, porque teve lá o bichinho lá, né? Aí acabou atrasando muito a produção e acabou zaguando tudo em 2023, né? Cara, absurdo, velho. Absurdo. Esse jogo aqui, ele me surpreendeu assim, de uma forma, cara. Não esperava não, velho. Que absurdo, cara. Essa parte que a gente acabou de passar é daquelas partes que você vai lembrar do jogo, vai lembrar dessa parte, né, velho. Que nem o control lá. Rui. Mano. Tomara que toque a música agora, de novo. Não acharia ruim. Mas acho que não vai, né? Vai ser outra, né? Cara, que loucura foi esse capítulo, velho. Nossa, velho. Palmas, né? Isso que é jogo, né, cara, para mim. Tá ligado? Divertir, cara. Né? Criar uma peça de entretenimento. É isso que eu sempre falo, velho. Que o jogo já tá além só de gameplay, né? É entretenimento. Isso foi puro entretenimento. Teve lá uns tirinhos no meio, junto com a pá. É isso, cara. É uma montagem. Tipo assim, entretenha quem tá do outro lado, né, cara? E é isso, velho. Não é não? Foi muito louco isso, cara. Foi muito louco. Caralho. Rapaz, eu acho que tô virando fanzaço de Alan Wake, hein? Tipo assim, achei legal 1. É um jogo fora da média. Tipo assim, acima da média, né? Mas, rapaz, no 2. Olha. Os caras subiram demais o nível, velho. Eu acho que... Cheguei a ver alguma imagem no Twitter do... Quando os caras estavam lá... Ali do lado da bateria. Dando a entender que teria alguma coisa assim. Deve ter algumas... Talvez alguns vídeos do make-off que deve ser muito engraçado. Não sei. Não sei. Ah, não. Não sei. É da Epic, né? Então, deve ser a Unreal, né? Unreal 5. É, né? A Remedy ainda é da Epic, não é? Ou não? Nem sei mais. Ela já foi e não é mais? Ah, é a engine da própria Remedy? Sei lá, velho. Não sei. Mas é, o jogo tá muito bonito mesmo. Por toda a desgraça que a gente viu saindo nos consoles ultimamente, né? Tá bonito mesmo. Tá bonito mesmo. Joga de novo essa parte pro meu TTC. TTC, ó. TTC. Ai, é. É isso aí, gente. Foi muito da hora. Muito bom. Excelente. E empolgante. Como que eu vou saber qual é a hora boa pra trocar entre os personagens, hein? Como que eles vão deixar... Saia do isso. Será que eu tô achando a parte de jogar com a saga Anderson mais legal? Obrigado. Mas vamos ver. É que as partes do Alan me deixam muito confuso. É muito difícil. É muita loucura. Uma pessoa que não é doida que nem eu. Pessoa normal. Alan Wake? Você sabe quem eu sou? Como que eu poderia? Uou! E aí tem aquele famoso tempero. Mas eu não sou um paparazzi. Você continua me derrindo e não me dizer quem você é. Você lembra? Você... Oh, f*** de mim. Alan! 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 Escute! Escute! Me diga, como você lembra? Você visitou a Palma de Tarot? Você encontrou algo lá? Sim. Alice está em perigão. Scratch está chegando. Outro. E há outro manuscrito. Não Iniciatão. Não Iniciatão. Return. Eu vi a página. Eu não lembro de escrever. Return. Oh, cara. Isso é o que nós estamos atrás. A scratch não tem isso. A survival. A survival da fucking Cosmic. Tudo depende disso. Come to me. Ocean View Hotel. I left my room key for you. It's right there on the payphone. Remember. The dark place works in loops and rituals. If the waves keep pushing you away, you just need to find another way in. We go with the flow of this ocean. Catch you soon, brother. The Ocean View Hotel. A suspicious invitation to a shady meeting. Right on the money for the hard-boiled genre the whole city was built upon. The Ocean View Hotel. Podia ter aqui, né? A parte documental. Depois que zera, será que tem lá você rejogar certos capítulos? Acho que sim, né? Acho que depois eu vou rejogar ele, gravar ele separado, velho. O que vocês acham da ideia? Vou postar no canal lá, separado. Pra quem quiser rever. Tomara que tenha como fazer isso. Onde que é esse hotel, mano? Ah. Esse ano teve o Mario Bonder lá, né? Que parece que resgatou o Mario 2D. Que a galera já tá meio... Os Mario New lá. Super Mario New. O... 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 A história determinou onde eu poderia ir, e onde eu não poderia. O Hotel Ocean View, minha destinação. Caramba, estou quase jogando a versão velha mesmo, não vou esperar a remake nenhum não. Na moral. Mais duas semanas, acaba a temporada do local e vê tudo de uma vez. Cara, ótima ideia. Melhor deixar né, parte tudo de uma vez. Nada ruim esse papel de parede aqui. Um loop que me entregou de volta para a rua. O que o chamador de mistério disse? Se as lãs continuam te empurrando, você só precisa encontrar outro caminho. De novo. Bom, outras vezes deu certo ali né, com a saga. Não estou certo. Ih, rapaz. Vai com ele, talvez não. Xiii. Será que tem outro jeito de entrar? Talvez por aqui ó. A gente tem que dar um jeito nesse loop mesmo. Eita nós, olha o neon aí, velho. Porra não, você acha que ia ter tempo para jogar um velho, velho? É, então acho que eu tenho que, sei lá, entrar por lá mesmo. Eu poderia ser o meu caminho. Se eu pudesse chegar. Mas joguinhos de VR, talvez volte ao final do ano. Quando trocar a placa de vídeo. Madison VR foi adiado para o ano que vem. Eu nem sabia que estava para sair esse ano. Já tinha até esquecido já. Essa era a notícia hoje que Madison VR foi adiado. Graças a Deus, ó. Eita. Casey! Você é o atleta, o líder culto. Está nos olhos. Não! Você conseguiu o errado, cara. É a peça. Não há tempo para perder. Você não vai para onde. Ei, Max. Eu estava morto. Eu só queria que isso seja terminado. É tudo minha culpa. Eu tive esse lugar escuro em minha cabeça por tanto tempo. Às vezes eu esqueci que a dor estava lá. Como se fosse a forma que você deveria sentir. Eu não estava em um lugar escuro. Eu era o lugar escuro. O lugar escuro. A base de tudo. A base de tudo. A base de tudo. Eu e o escritor. Você é a mesma mãe. Eu. 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 Eu acho que a legenda deu uma bugadinha. Caramba! Matamos o Max Payne velho! 665. Foi quase. Acho que o caso do Alex Caso foi encerrado, né, gente? Deixa eu dar pra subir aqui. A ambientação desse jogo é só absurda, cara. Que absurdo esse jogo, mano. Que absurdo. 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 Ai. Que absurdo. 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 o barman you caught my eye shachaga não perdi a shotgun gente não perdi a shotgun nossa top caraca essa aqui era bem perdível em bem perdível caraca deixei a diferente lá da mulher acabar me confundindo é porque você já sabia que tinha aqui o look não acredito machote grande dele é bem maior viu ó esse cara fica pegando spoiler aí em outras lives o 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 eita são quatro dígitos e aí fodeu não sei assim uma seta indicando para algum lugar aqui o ué o que mudou aqui velho tirando o fato tipo assim que eu não consigo subir mais hum será que a senha está lá no ah então a gente teria que ir lá mesmo de qualquer jeito é onde pegou a shotgun bom depois eu vou ficar com essa luzinha aqui será que tem alguma coisa a ver com com esse coquetel aí velho ó noite vinte e cinco cinquenta será? vinte e cinco cinquenta vinte e cinco cinquenta vinte e cinco cinquenta não ai 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 olha ele está 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 covid larguei o vício do miga mais uma vez pelo amor de Deus o cara está vigiado ainda no vinte mergulhador que salvou ele lá no Alan Wake 1, ó Se o jogo segue em mim, pior que segue, mano. Quase, hein. Dá para renovar a Sub por Pix? Acho que dá. Vamos lá, vamos lá. Cara, essa música... Cara, de onde que é essa música? Acho que era do Resident Evil mesmo? Ah, não, pera. Nossa, tem uma muito parecida. Nesse templo de sombra e misto, tem uma janela no chão e uma porta no cilindro. Não há conhecimento. Estou sentindo, ou correndo, ou sentindo. Ele vai estar ajudando o Alan de novo. Esse cara aí era o... Ficou preso. Primeiro a ficar preso, né? Você é o cara que me chamou. Sim. Eu sou Tom Zane. Bem-vindo ao Zane. O poeta. O... Diver. Você parece como eu. Como o diabo... Ou talvez... Você parece como eu, você bonitinho. O diabo. O Diver foi um personagem que eu toquei em um dos meus filmes. Eu sou um filme. Eu sou um filme. Um filme celebrado. Eu preciso respostas. Por que o Diver é tão importante? O que, Al? Você... Você sempre se torna assim. Vamos, eu vou arrumar a sua bebida. Você e eu, Al. Nós estamos juntos. Dois artistas colaborando, lembra? Crafando as chaves para o nosso escapamento. O seu magnum opus, Diver. E é uma peça de companhia, meu filme. Cotando, compartilhando nossas vidas alterando visions. Um, um meldinga de maiores minds. Cotando o nosso transcendental trabalho de arte. Aqui. Neste quarto. 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 What the fuck? Eu, eu, eu tenho um cacom Eu disse que eu sou um cacom Porque que, enfim, eu tenho um cacom Eu disse que eu tenho um cacom Eu preciso o cliker É o返amento, mas... Porque nós o返amos Eu, eu tenho um cacom Eu, eu tenho um cacom Eu não sempre disse que eu sou um cacom E é assim que a magia aconteceu. Certo com essa malha. Alice está em perigo. Eu preciso de outro site de murder. Para ir para a torre do Parlimen. Scratch está... Sua esposa está segura. Na verdade, New York. Mas Scratch está chegando por ela. Está em perigo, por um overlap. Return é a clave para escapar do lugar. Você precisa de ir antes do que o freak. Se tem uma murder site, você está em o hotel. Deixa a luz do seu writing carrega você lá. Hello? Eles são seus. Se alguém me perguntar, você nunca vai falar. A CIDADE NO BRASIL O local do crime no hotel, que loucura, velho Bom, gente O que é? Acho o local do crime Bora achar o local do crime Não dá para voltar para a saga caso a gente quisesse, né? Por aqui, pelo menos A CIDADE NO BRASIL Olha a morte aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Rúmero de ser Alan Wake O escritor que foi perdido há anos antes O hotel era um lugar perfeito para uma história de Casey Eu estava no caminho certo Fala que o personagem que ele escreveu está investigando ele Está investigando ele Esse jogo é muito doido, né? Ai ai Eu vou começar no lobby da entrada A entrada A entrada A ideia Clear como uma visão Esperou para mim aqui Estou Estou que Estou 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 Com Você é um A CULT é uma experiência imersiva, teatral. Ah, você tem que me passar por isso, o que isso significa. Imersiva theater, um jogo em que o público pode participar, spread across este hotel. A CULT é uma legenda. A única copia de uma manutenção, o jogo é passada em torno de tradição entre empresas de teatro. Cada empresa só faz uma vez. O jogo foi pensado ter um poder especial. Você é como criança, jogando com a ouija board. E quando você chamar por o diabo, ele vai virar. O pre-show ritual, é isso. Set isso, começar desde o começo. O quadro foi fechado de novo. Eu precisava de um novo draft, no começo. Mas mais perto do meu objetivo. Os preparativos para a peça de teatro já estavam em curso. O CULT. Layers Upon Layers. A play about a murder cult, infiltrated by a real murder cult. Floyd. O CULT. O CULT. Ou. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, vou montar a cena então. The prop room had been changed from room 104 to room 225. The troupe were busy building their own wicker man, where they themselves would be sacrificed. Oh, my God. Oh, my God. Olha aqui, não dá pra carregar a outra ali. Vou usar isso aqui pra... Vou usar isso aqui mesmo. A iluminação desse jogo tá foda. Imagina no PC pica com o hitrace pegando fogo, né, velho? A iluminação deve ficar mais pica ainda. E aí, Dani? Obrigado pela raid mais uma vez. Ah, tava brincando com esse parquinho na hora. Ó. Esse jogo é do tapa na gostosa? É. Aqui ele mandou uns yes baby aí várias vezes. Ah, esse aqui virou 225, né? Ó lá. A gente entrou no 104 e saiu no 225. Já que louco, né? Acabou. Chegou pra cá. Cara, eu até pego os dois, velho. Ó, caralho. O cara... Ah, não. Meu Deus. Olha o tanto. Escordeu. Ah. Aí fica perigoso, né? A gente não carregar coisa para lanterna. Vou usar isso aqui. Estou quase zerado ali. Não sei se eu já ter feito isso, mas tudo bem. Rapaz, granada de luz. Tem que guardar essa 12, velho. Essa 12 aqui não está rolando, velho. Acho que era para eu ter pego alguma coisinha para aumentar a bolsa já. Provavelmente eu devo ter perdido por aí, velho. Triste. Não sei se isso aqui vai ser uma boa, mas... Tem umas sombras que já vão direto, né? Eu não consigo agora! Eu não consigo. Eita Só um pokémon Você é o pokémon e tu? Desconheço esse pokémon Desculpa Obrigado pelos 5 milhões Estão juntos Desse lado Agora estamos bem mais de boa Descobre 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 Às vezes Todas essas coisas Às vezes Uma nova temporada De episódios de mente Descobre Descobre Por Alan Wake Descobre Eu sou o seu host Borlindoor E eu te vejo em breve Em Night Spring Será que vai ter um jogo do Night Spring também? DLC E olha esse ala que eu vou te falar, hein? Puxa o trabalho O Steve King, mano Será que isso aqui mexeu, né? Será que não dá para ir, não? Eita Aqui é um lugar secreto Pena que Aparentemente Não tem nada Porra Que triste, velho Ah, não é possível que não tem nada Não é possível Pior que está indicando aqui, velho Pior que está indicando aqui, velho Porra Será que a gente tem que mudar lá alguma coisa da história? Estão Estranho, né? Ih, vai afetar tão longe assim Hum Isso aqui é estranho, tá vendo? Talvez a gente tenha que achar alguma coisa para modificar aqui Ah, estou achando que eu estou meio que num labirinto, sei lá, velho Tem que aparecer um labirinto Não estou com medo Não estou com medo Estranho 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 A sala de bola seria a fase de uma cena clima do jogo não sei lá velho para não precisar da doce quarto 101 a E aí E aí E aí o Trump se preparou para apresentação, acalmaria antes da tempestade um remédio aqui velho, tem um pouco dor de cabeça ué ok o culto na playa se chamava o culto da árvore com os seus péssos, eles eram o brilhante do brilhante do culto das palavras urban horror a sala 219 mudou para 202 eu fico em seus lugares, não tire a máscara, não sejam, e sejam bizarros quem sai na sala 219 mudou para 202 peixe peixe Vamos lá. 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 Morre. Vamos lá. 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 Mestre Scratch, se que é quem é o actor que joga o diabo, está ficando em um hotel. Tantando ao redor da recepção, ele me mandou um número de room. Hmm, 666. O que você pediu em um número de room especificamente? O diabo tem um humor, ou ele realmente não. Foi engraçado de qualquer forma. Após o diretor, o ator tinha mingolado com o resto do castelo. Ele só saiu para o jogo. E sempre em carácter. Sexto, sexto, sexto. Estamos no sexto andar. Vamos lá. Já falei que a ambientação desse jogo é top? Deve estar do lado esquerdo, será? Está lá no meio, velho. Porque o demônio é do centrão, né? Ai, ai, ai. Fode os dois lados. Não vou cair mais nessas, velho. Eu estava comentei ter outra ideia de morto. Ok, vamos falar sobre a víctima de morto. A senhora que foi morta no clímax do jogo. A senhora. Será que é a Alice? Ela era bem antiga. Ela era bem antiga. Ela era bem antiga. Ela era com esse escritor, o escritor. Ela era com essa escritor. A escritor. O escritor. É ela era o seu papel. Ela estava ficando em sala 108, onde o assassinato aconteceu. Era de novo... Isso isso era o final do jogo, certo? O cavolo vem... Uma força extraterrestre imputável, um inestral caçando ao hotel através cada escente E-xecutada com mazesse de devastadores. Um alas a repetir a sua segunda fase. Isso aparenta até ele, Parece que ele conhecia ela. Ele apenas seumprava... E depois tivesse vindo de fora. Ok, vamos falar sobre a morte. que não deixe eu ir com as casas. Ok, vamos falar sobre os casas de casas. A senhora que foi morta no clímax de jogo. A senhora que foi morta no clímax. Ok, vamos falar sobre os casas de casas. A senhora que foi morta no clímax de jogo. Eu me mexi? Parece que se mexer aqui já corta, né? Vamos ficar quietinho. Ok. Run! Eu só mexi a peça para chegar a ela. Para mecer a ela. Não você de novo. Run! Eu não estou correndo! Devo ficar tudo. Run, baby! Vem! 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 Ai, caralho! Vem! Socorro! Socorrinho! Vem! Deus é mais! Tamo junto! Vem! Vem! Chupa! Vem! 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 Qual é? Vem! Certo! Vem! Perto! Que parte é essa? Ah! Estou voltando tudo! Estou saindo do hotel! velho. Caralho, não foi uma boa não ter pego o elevador eu acho. Então para sair basicamente a gente tem que pegar o elevador. Bom saber né, vamos saber. Achei que a gente ia poder escolher, tá ligado, o andar, mas tem que descarar mesmo. Tinha que usar mais os painkiller né, aliás o que curava no Max Payne era painkiller né, comprimido né. Mas aí eu não posso descer, algo errado não está certo. Segue o fluxo. Alguma coisa errada. Será que eu saí do elevador? Pera aí, deixa eu dar uma olhada ali para ver qual andar eu estava velho, antes de eu subir aí, porque essa escada é grande, é longa. Não sei se eu já fui para o lugar certo. Que é o hall da entrada né. Ah, já está no certo aí. É que é estranho né, porque eu peguei o elevador, lá seria o sexto andar, desci para entrar, aí peguei para subir, aí ele já veio o lugar certo. Ué. Bom. Ok. Aceito. Então a gente vai ter que mudar alguma coisa aqui né. Tá faltando alguma coisa aqui né, não? Talvez colocar o diabo aqui na cena final, vamos ver se tem. Ou clímax né. Pior que eu não coloquei o diabo aqui né. Ok, vou colocar para ver. Eu tenho que pulei essa parte né, eu acho. Ah não, mas tem um 108, o clímax acho que vem depois. Eu tenho que colocar agora. Aí ficou meio doido né, tudo aqui né. Que porra. Ok, acho que parou. Você vai meu filho. Tem que chamar a recepção lá, fala que alagou o quarto aqui onde a gente está. Aqui alguém deixou a pia do banheiro óbvio, ligado é. Põe-se na margem entre a mata e o mar, coruja e o cervo, reflexo a andar. No quarto dele ela sofre, no dela ele perde. Dele a história acaba, dela a história segue. Este é o ritual que será o seu condutor, seus amigos o conhecerão quando você se for. Ok. Achei que estava falando alguma coisa tipo assim, a ele, sabe que ficou no lugar dela e sei lá, mas enfim. É isso ai gente. Este foi o site de suicídio. Havia um recorde no baixo do banheiro, dentro do corpo. De alguma forma foi importante. usar outro grande, Atemporos eu estava mais perto da casa. Mais perto do que nunca antes. É você de novo, o agente FBI. E aí, agente. Saga Anderson. Eu estou mais perto agora. Eu posso sentir isso. Você me ajudou a ir mais perto de escapar. Vick? Eu ainda estou caindo. A clicker. Nós podemos ver... Você sabe a clicker? Isso pode nos ajudar. Eu destruí a presença escuridora da última vez. Você pode ajudar. Você pode encontrar. Você pode encontrar. Você tem que encontrar. Você pode encontrar. Eu posso encontrar. Eu tenho que entender. Você escreve uma história de uma história? Alice está em perigo. Eu tenho que parar. Eu tenho que encontrar uma volta. Eu preciso voltar para a minha casa. Eu estou escrevendo uma história de uma história para acertar. Iniciativa. É a única forma. A história. Você pode fazer isso. Você pode escrever. Ela está ajudando. Ela está ajudando de outra dimensão. Eu tenho que voltar para a minha casa. Minha estuda. Eu tenho que encontrar o manuscrito de retorno. Bom demais esse jogo. Viu? Ó. Muito bom. Muito legal. Muito, muito legal. Joinha esse jogo. Por que que eu acho que essa música já foi? Já, né? É o loop. O loop da música. É o loop. É o loop da música. Eu acho que essa música é uma vez que eu falo. Já sei. É Makeovers. Tchau. 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 Tchau.